Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. Novela News, resumo de novelas. O Sétimo Guardião, capítulo 7, segunda-feira, 19 de novembro. Luz e Gabriel ouvem a voz de Sostenes e se afastam. Ipiranga inicia a obra no casarão e Marilda se preocupa. Sampaio questiona Milu sobre um possível tesouro e ela comenta com outros guardiões. Ondina manda Estefânia seduzir Sampaio. Leonardo filma Sampaio sem que ele perceba. Marilda se banha na fonte secreta e foge ao ouvir Egídio se aproximar deixando um rastro pelo chão. Ipiranga encontra as roupas de Marilda. Sampaio aborda Feliciano na rua. Geandro pega o carro de Júnior para ajudar Luz e Gabriel. Todos na cidade comentam sobre o desaparecimento de Marilda. Luz Maria ouve Geandro falando com Luz sobre Gabriel e decide se esconder no carro de Júnior. O delegado diz a Eurico que Marilda pode ter sido sequestrada. Geandro descobre que Gabriel é seu primo e Luz Maria ouve toda a conversa. Gabriel fica perturbado com as notícias sobre ele e decide voltar para São Paulo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo.